O estereo vai de Frost? Fica aí, Rainbow Six com os Lex. E aí, manos? Rainbow Six com os Lex. E aí, manos? Cara, Frost é o poder. Ora, Frost é o poder. Se você está falando, meu querido, não sou eu que vou dizer o contrário. Contrário. O desalemá-lu. Alemá-lu. O desalemá-lu. Olha, tem clã lá, hein, Estelinho? É, é CRG. O que quer dizer? Quando? Não. Como regredimos? Muito bom visto, Estelinho. Eu estava pensando em fusões. Estelinho, é que dá, hein? Sabe o que é que dá, né? Ah, que bobo. Eu vou arriscar, foda-se. Ah, olha, eu não quero que eu vou... Eu não sei o que eu quero. Opa, peguei o droninha. Já é, filho. Já estou lá. 5, 4, 3, 2, 1... Vai, filhão! Ah, eu ia pegar o outro, mas o outro me pegou! Que filho da puta! Estava 3 ali. Ah, ele já veio mirado, ele sabia. Olha, que cagada. Ah, ele me pegou ali, mano. Mas ele deitou, mas ele deitou ali o tal do TG Lipa. Ele matou e deitou. Ali atrás mesmo, gente. Ali que está o fervo. Porra, dava para ter levado pelo menos 2 ali. Estava levado 3, velho. Sai, 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 sai. Está indo para cima aí, velho. Dronado, dronado. Ah, o cara me deu rage? Por que ele está jogando com um gringo? Ah, mano! Está onde? Entrou pela... Prontozinho. Odeio pra fit. Boa, Estelinho. Como é esse filho da puta aí, mano? Caralho, irmão, está matando todo mundo. Nossa! Porra, Feste, linda. Não, cara, não. É o... Boa, Feste. Boa, garoto. Boa. Olha, linda, meu Deus. Caralho. Jesus, hein? Jesus da porra. Eu demorei e foi para matar alguma coisa. Sem humildade. Destruiu o leque. Eu ia comer os caras com arroz, velho. Ai. Oi. 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 Mas, oi. Tocou uma anita aí. Tem que mandar assim, vai assim, vai assim, vai assim, zing. Você precisa achar o container biológico. Ah, 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 ah. Não. Olha aí. Está sabendo? Eu vou... Vem em cima. Oh, eu estou subindo. Está lá embaixo? Não é na cozinha. É, cozinha não é É Funcionários Funcionários Aqui é funcionários, não é? Eu estou muito equivocado Pra mim isso aí é a sala do presidente Aqui eu acho que é Eu não sei o que é dos funcionários Ah, o cara foi quicado ali Cusão Foi muito fácil, velho O melhor do time Olha aí, está tudo bugado ali, velho Porra, vamos jogar, time Eita Meu Deus Está ali, bora, 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 bora Aqui, ó Aonde? Embaixo aqui? Dentro do elevador, dentro do elevador Está com certeza? Certeza Porra, sério Gastei meus dois velenos e não levei ninguém Fica da puta Defenda o container biológico Faço demais Agora vai ter cinco Agora foi legal Não é que eu fui a última Agora vou sair pra roxar, hein, mano? Agora vai ter cinco Agora tem jogo, Estelinho Não, precisa ir coxar Bora Não tem, que que é Não tem nem uma COG, né, velho Eu tenho vontade de morrer mesmo Na moral Odeio o patife Mó bobão Para no faxo Montar barricadas na sala Para o meu container biológico Não é uma merda graça isso Que novo aqui Não, 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 não Tá aqui todo me emocionando na dancinha É por munição Ai, essas pragas Do mundo moderno Esses drones Dronaldinho Vai, estéreo Vai, estéreo Vai, o fast foi O fast foi Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Não tem ninguém Voltou Arregou, arregou Voltou Arregou, mano Não tinha ninguém lá, não E aí, estéreo Ih, o fast teve alguém Aqui tem Aí, tem Aí, tem Bora Bora, e você Peguei Os dois? Tem mais aqui, estéreo Vamos aí, porra Aí, peguei mais um Peguei o meu também Falta um Falta Ah, falta o Capitão E mais um, hein, mano Cai nessa vez, não Fica aqui quietinho Quando eles entrar Eu levo os dois Olha o Nofax Olha o Nofax Louco pra fazer uma graça Eles vão entrar aí, Nofax Certeza Não vai nessa Fumaça não, hein, mano Fala aí Estão aqui, estão aqui Não vai não Eles vão entrar Fica aqui, só espera Fica Fica cobrindo a porta Pra ver se eles não vão trocar de lado Só Cuidado com as janelas aí também Pra eles não pegar rapel Pra não pegar rapaz Ô, estéreo Está na câmera aí, filho da puta Qual câmera? Ah, de fora aqui Pra ver onde estão os caras, caralho Não dá pra ver Ela vira até um pouquinho Mas eles não estão mais aí, não Deve ter entrado pelo Esgotinho Esgoto Bora, então Nossa, nossa Esperando aqui Ver se os caras saem pelo esgoto Então não esgoto Então Foda-se 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 Estão no esgoto parado Que nem bot Ai, ai Valeu, fast É nóis, cuzão Ligou o borrachudo Nosso borrachudo Tava lá no outro time Se chama Leap Pode crer Boa 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 Gold Boa!